Olá pessoal, eu sou o Trader Carlos Moura e esse é o seu canal Acelera Export, um canal para ajudar você a se desenvolver na profissão do comércio internacional, seja importação ou exportação. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar para você um vídeo que fez muito sucesso, que é como encontrar o seu primeiro cliente. E eu convido você a assistir com muita atenção. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite e se inscreva agora e toda terça e quinta-feira você vai receber um vídeo novo com conteúdo relevante para que você desenvolva na profissão do Trader Internacional. Então assista o vídeo até o final. Então vamos lá. O que faz um Trader de sucesso? E a primeira pergunta é qual a diferença de um Trader de produtos para um Trader do Mercado Financeiro? Inclusive se você for no Google e colocar lá Trader, normalmente aparecem apenas os Traders do Mercado Financeiro, que avaliam os melhores investimentos, propõem para você estratégias para você investir o seu capital, investir na Bolsa de Valores, tem tudo a ver com o Mercado Financeiro. Contudo, a palavra Trader quer dizer vendedor, é o vendedor internacional, o negociador internacional. Isso que é um Trader. E você pode ser um Trader do Mercado Financeiro, essa palavra é muito usada aqui no Brasil para o contexto do mercado financeiro, mas você pode ser um Trader de produtos, tanto para a exportação, como para a importação. Eu mesmo sou um Trader do Mercado de produtos há 25 anos, fazendo a operação de exportação e importação. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O que você faz nesse trabalho de Trader, que é uma profissão muito bacana? Primeiro, porque você pode conhecer outras culturas, viajar para outros países, seja para conhecer fornecedores, seja para você conhecer clientes. Então, um dos grandes interesses da profissão de Trader é a possibilidade de você viajar, de você conhecer novas culturas, conhecer empresas diferentes, com realidades completamente diferentes aqui do Brasil. Então, esse é um grande atrativo que me motivou muito quando eu comecei minha carreira no início da década de 90. E eu ganhei muito conhecimento. Hoje eu conheço praticamente o mundo inteiro, eu conheço quatro continentes, está faltando somente eu conhecer a Austrália, a Oceania, para completar os cinco continentes do mundo. E isso é uma das coisas que, com certeza, pode acontecer com você. Mas vamos falar a respeito de um Trader de exportação. O que ele deveria fazer em primeiro aspecto? Primeiro, ele precisa estudar muito a situação econômica dos países que ele pretende vender os produtos. Ele precisa fazer um estudo de moeda, ele precisa entender um pouco da cultura daquele país, porque se você vai exportar, você vai ter que conquistar clientes. E para conquistar clientes, a melhor maneira não é só você ter um bom produto, ter um bom preço, boa qualidade. Não, você precisa conhecer a realidade dos países para poder ter um relacionamento muito bom com seus clientes. E se você não conhecer o país dele, esse relacionamento vai ficar limitado. Então a primeira coisa é que você conheça a cultura. Hoje, no meu tempo, quando eu comecei na década de 90, não existia a internet. A internet veio estar disponível em grande escala a partir de 95, 96. E hoje não, no século XXI, você praticamente usa mais a internet do que a escova de dentes, não é verdade? Então procure pesquisar os países que você quer exportar, para que você se prepare para quando você for fazer a sua viagem de contato com os clientes. Então começa tudo na prospecção. Primeira etapa que um trader deve procurar fazer é isso, é prospectar conhecendo a economia do país que você vai exportar. Depois você precisa conhecer, obviamente, quem são os principais clientes para o seu produto. E hoje você tem uma série de ferramentas para fazer isso. Inclusive, alguns meses atrás eu fiz um vídeo onde a plataforma do Santander te dá essa possibilidade. Você, sendo cliente do Santander, você pode levantar clientes para o seu produto. Você coloca lá o código do produto e a plataforma do Santander te diz onde estão compradores para aquele produto. Então isso é fundamental. Então a parte de prospecção é fundamental para um cliente de exportação. Depois o estudo dos impostos. Você precisa estudar os impostos. E aí você tem que ter contato com os consulados brasileiros, as embaixadas dos países que você pretende fazer. Você precisa entender isso, porque isso vai afetar o preço do produto. Então você vê que uma das funções do Trader é estudar muito. Ele precisa estar muito bem preparado antes de pegar o avião e ir lá visitar o cliente. Você pode fazer muita pesquisa de mesa através do seu computador, da internet, antes mesmo de você fazer a primeira viagem. Muito bem. Depois você precisa estar muito bem preparado no conhecimento do seu produto, sobre os aspectos de qualidade, sobre o serviço, conhecer o modelo de negócio da sua empresa muito bem. Porque você conhecendo tudo isso, com certeza você vai poder responder a todas as perguntas que o seu cliente vai fazer lá na viagem. Outra coisa muito importante para um Trader é que você realmente planeje muito bem a sua viagem para que você possa aproveitar o tempo. não quer dizer que você, no primeiro cliente que você vai visitar, que você vai vender. Então é importante você fazer uma gestão de tempo das suas viagens internacionais. Está certo? Muito importante. E por último, uma grande dica para você é ter um mostruário muito bom do seu produto, com catálogos, informações, para que você possa mostrar ao seu cliente. Você pode, inclusive, já mandar alguma coisa inicialmente, algumas amostras pelo courier, por um sistema de correio, para que o seu cliente já conheça alguma coisa antes na preparação da sua viagem. Mas, de qualquer forma, você vai precisar levar a novidades do seu produto para que a sua reunião seja muito produtiva. Assim, com certeza, você vai iniciar muito bem os seus contatos e fazer bons negócios no devido tempo. Vamos agora falar sobre o trader que trabalha na importação. O mais importante para esse trader é o conhecimento dos custos de importação e da logística. É fundamental que você tenha isso, porque realmente o preço é sensível na importação. E com todos os custos que o Brasil impõe para quem importa, o estudo principal é justamente esse. É você verificar custos de frete, custos de impostos, restrições para aquele seu produto, aquele que você está querendo importar. Sem dúvida nenhuma, você precisa também conhecer os seus clientes e tal. Mas, com certeza, um grande atrativo para que alguém venha importar o produto aqui no Brasil, sem dúvida, é o preço. E, junto com a qualidade, a qualidade do produto, sem dúvida, que é importante e fundamental nesse processo. Mas, se você não conseguir competir com os produtos nacionais, vai ficar muito difícil. Porque hoje, inclusive, o Brasil vive uma situação de crise econômica. Então, o estudo dos aspectos de preço, custos logísticos, de transporte, enfim, armazenagem e tudo mais, é fundamental. Como você viu, existem sistemas, como esse que nós mostramos do Santander, para te ajudar a prospectar clientes. É um investimento que vale a pena. Se você ainda não conhece nossa plataforma, visite aceleraxport.com. Lá você vai poder fazer diversos cursos para alavancar, para te levar a ter conhecimento profissional para desenvolver nessa carreira. Eu te vejo no próximo vídeo. Sucesso a todos!